Fala aí pessoal, beleza? Eu sou Aureliano Evelyn, abrindo mais um vídeo pra vocês! Quando eu digo pra vocês que a gente vai acumulando muita coisa e que às vezes nem sabe o que tem, esse aqui ó, é um claro motivo. Eu tava aqui agora dando uma geral na oficina, tá com muita coisa espalhada, então eu tirei, mudei a posição das coisas, ganhei mais espaço aqui, porque chegou um serviço grande pra gente aí, uma cobertura, e a gente vai começar hoje mesmo a mexer nessa cobertura, tá aí a ferragem aí, as telhas já estão no cliente, as calhas estão aqui pra ser montadas, então as ferramentas, né, eu já trouxe, eu não deixo ferramenta no galpão, tá aí as ferramentas que a gente usa pra trabalhar, né, ferramental completo aí, tem mais um pouco ali em cima do capu da Saveiro, caixa de ferramenta, as policortes aqui, então assim, a gente fica imaginando, né, na hora da limpeza, o que tem, o que não tem, lembrando que no último sábado, eu levei uma caçamba cheia, lotada de sucata, muito mesmo, deu mais ou menos 200 reais, 270 quilos de sucata, e eu já consegui juntar mais bastante coisa aqui, e agora olhando aqui, pessoal, olha só, achei um quadro de moto, esse quadro, com esse diferencial, já pronto pra fazer adaptação, é, lateral, né, pro cardanzinho, e, olha só, eu nem sabia que eu tinha isso ainda, aí mais um pouco, mexendo mais um pouco aqui na sucata, tem uma suspensão ali, a dianteira da moto, com pneu, com tudo aí, e suspensão invertida, e serve perfeitamente naquele quadro, e a gente fica assim, em alguns momentos, pensando, pra que tanta coisa que a gente tem, o que fazer com tanta coisa, e aí tá um exemplo aí, não sabe o que fazer com isso, tem aqui, esse projeto aí parado, que não sabe se funciona, se não põe pra funcionar, então assim, pessoal, tem hora que a gente tem que parar, e jogar fora mesmo, e eu tô pensando realmente, em abandonar isso aí, fica guardando essas peças aí, provavelmente nunca vai ser usado. KM Projetos Artesanais 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 KM Projetos Artesanais